Olá, sejam bem-vindos ao capítulo de hoje da novela Pantanal. Mas antes de continuar, não esqueçam de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder os próximos capítulos. No capítulo de hoje de Pantanal, depois de finalmente tomar a iniciativa de ir até o Pantanal para conhecer o seu pai peão, Jove vai se surpreender logo no trajeto, ao ser conduzido por Tadeu em um voo onde se depara com paisagens de tirar o fôlego. Em meio a tanta emoção, o rapaz conta com a ajuda do filho de Filó, que resolve voar baixo para que o irmão registre tudo o que está vendo com sua câmera fotográfica. Ao aterrissar na fazenda de Zé Leôncio, o filho de Madeleine vive um dos maiores momentos de sua vida e acaba se emocionando bastante por finalmente conhecer o pai, que por muito tempo achou estar morto. Felizes com o reencontro, Jove e seu pai se abraçam forte e ambos confessam o quanto estavam ansiosos para que esse momento acontecesse. Organizando uma grande festa para receber o seu filho, Zé Leôncio logo de cara acaba notando que ao longo dos anos criou-se uma diferença gigantesca de hábitos entre eles. De primeira, o peão convida Jove para aproveitar o churrasco e comer uma carne com ele, mas de forma surpreendente recebe uma negativa do rapaz que revela ser vegano. Surpreendendo o pai, o rapaz afirma, eu não como carne desde pequeno, carne nunca me desceu bem. Piorando ainda mais a situação, Joventino revela que ser vegano é uma questão de princípios, e sem se controlar, Zé Leôncio questiona. E que diabo de princípio é esse? O clima acaba ficando bem feio entre os dois, mesmo na frente de todos os convidados, e o fazendeiro fica bastante ofendido com a escolha de seu filho. Fazendo diversos planos para o futuro, Zé Leôncio vai revelar ter construído todo o seu império para o filho, mas mais uma vez mostrando que não é um homem do campo, Jove vai afirmar para o pai que não tem a menor intenção de viver no Pantanal. Tentando se conter e evitar o confronto com o rapaz logo no primeiro dia, Zé Leôncio vai ordenar que a festa continue, e que todos aproveitem ao máximo o momento que é de celebração. Dando ao menos um momento de alegria ao fazendeiro, Jove vai deixar seu pai bastante emocionado quando pedir que Tibério toque em sua viola alguma música que seu avô joventino gostava. Enquanto os Leôncios se conhecem, Juma vai receber a ilustre visita do velho do rio em sua tapera. Sendo o único homem a ser bem recebido pela filha de Maria Marroa, o homem misterioso vai acabar causando um certo pavor em muda ao contar para Juma sobre a morte do jagunço que matou sua mãe. Deixando a visitante chocada, o velho vai revelar que uma sucuri deu o bote em Lúcio, e que tragou o homem para dentro do rio sem dar a ele qualquer chance de sobrevivência. Enquanto Ruth fica aterrorizada com a história sobre a morte de seu comparsa, Juma vai comemorar bastante o fato da morte de sua mãe já ter sido vingada. Tentando tranquilizar Juma, o velho do rio vai afirmar que o destino de Maria Marroa, assim como o dele, é de proteger o Pantanal, e revela para a garota que sua mãe ainda está viva. Surpreendendo a moça, ele vai afirmar Maria Marroa não morreu, Juma. Maria Marroa a encantou em uma onça pintada de vez. É, ela encantou na maior e na mais valente de todas elas. A onça que vive rondando essa tapera é a sua mãe, Juma. Sem se controlar, muda fica ainda mais atordoada, e com bastante medo da figura do velho do rio. Juma ainda vai tentar acalmar a sua nova amiga, mas o homem que vira a cobra vai acabar dizendo O medo é bom, Juma. O medo protege. Mas antes da gente continuar, me conta aqui nos comentários que nota você dá para a personagem de Juma na novela Pantanal. Você acha que Maria Marroa ainda pode voltar a aparecer para sua filha na novela? Ou será que o velho do rio só contou essa história para confortar a filha de Maria? Aproveite para também dizer nos comentários qual é o seu nome, e a cidade de onde você está assistindo o nosso resumo. E não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e se inscrever no nosso canal. Logo após a partida do velho do rio, Muda e Juma receberão a visita de uma onça pintada. Com medo da história contada anteriormente, e imaginando que a mãe de sua nova amiga possa ter voltado para lhe pegar, Muda aponta uma espingarda para um animal. Apesar de armada e pronta para atirar, ela estará à beira de ser atacada pela onça, quando Juma vai entrar no meio das duas, fazendo a defesa do bicho por achar que é a sua mãe. Botando uma faca no pescoço de Muda, a garota vai dizer, se você não baixar essa arma, eu juro que eu lhe mato, Muda. Em seguida, Juma vai tirar a Muda de sua frente, e vai encarar o bicho com toda a coragem. Animada por estar cara a cara com a onça, ela vai dizer, eu sou sua filha, Maria Marroa, e essa é a sua casa. Você não precisa ter medo que eu não vou deixar ninguém lhe fazer mal. Logo em seguida, o animal vai embora, deixando Juma com a certeza de que era sua mãe, e que a onça estará sempre presente para lhe proteger. Enquanto isso, na fazenda, curtindo a festa de Jove, Guta estará bastante interessada pelo filho de Zé Leôncio. Notando que o rapaz ainda aparenta estar se sentindo um pouco desconfortável com um novo ambiente, a moça resolve chamar Juventino para dançar. Na maior cara de pau, ela vai se aproximar dele e vai perguntar, você dança? O rapaz da cidade então vai confirmar meio sem jeito, e a filha de Tenório vai lhe dar as mãos dizendo, então vamos dançar. Acontece que momentos antes, Guta tinha recusado o convite de Alcides para curtir uma música ao seu lado, e ao olhar o casal dançando bastante animado, o peão vai ficar furioso por ter sido rejeitado pela garota. Completamente descontrolado, o funcionário da fazenda de Tenório parte para cima de Jove, já separando o rapaz de sua patroa. Deixando o filho de Madeleine assustado, Alcides afirma, se ela não quis dançar comigo, então ela não vai dançar com mais ninguém. A cena vai chamar a atenção de todos os presentes, e Tibério até vai sugerir que eles expulsem Alcides da festa. Mas Eliôncio, se negando a aceitar a sugestão, vai dizer para deixar Jove resolver o seu problema sozinho. Já o rapaz vai evitar o conflito com o peão violento, e vai pegar Guta pelo braço, afirmando que o melhor que os dois têm a fazer é se afastar do peão. Longe de toda a confusão, a filha de Tenório vai elogiar a atitude de Jove, enquanto Zé Leôncio vai ordenar aos funcionários que continuem com a festa, pois o momento ainda é de comemorações. Notando que seu suposto padrinho só tem olhos para Jove, Tadeu vai mais uma vez desabafar com Filó a respeito dos dois. Com o entencio humado, o peão vai reclamar de Zé Leôncio para sua mãe, que, como sempre sensata, vai pedir que Tadeu tenha paciência, pois o seu marido não vê o filho desde quando ele ainda era um bebê. Notando a aproximação entre sua filha e Jove, Tenório vai ter uma conversa informal com Zé Leôncio, e tocando no assunto, ele vai dizer, parece que os nossos filhos estão se dando bem. Concordando na mesma hora, o peão vai dizer que fica feliz que o casal esteja se entendendo. Diante do comentário, Tenório vai se animar por ter o rei do Pantanal ainda mais próximo, e vai imaginar a possibilidade de fazer negócios com Zé Leôncio muito em breve. Pouco tempo depois, chega o grande momento em que Zé Leôncio estava esperando. Aproveitando a presença de todos na festa, o fazendeiro chama o seu filho para lhe presentear com o cavalo, usando a sela de prata que foi de seu pai juventino. Muito orgulhoso, ele vai pedir, monta, monta e dê um galope no pasto para mostrar quem você é, filho. Recusando na mesma hora o pedido, Jove vai afirmar que morre de medo de andar a cavalo, e vai deixar José Leôncio bastante envergonhado na presença de todos os convidados. Ao final do capítulo, tentando fazer com que Jove se sinta acolhido no Pantanal, Tiberio e Tadeu vão conversar com o rapaz, e vão comentar sobre a presença de Juma nas terras de seu pai. Muito curioso, Jove vai fazer questão de ir conhecer a moça, e Tadeu vai levar o seu irmão até a tapera da filha de Maria Marroá. Chegando no local, Juma vai questionar a presença dos dois rapazes em sua casa, e vai apontar sua espingarda, exigindo que eles saiam imediatamente do local. Esse foi o resumo de hoje da novela Pantanal. E para não perder os próximos capítulos, não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. E para não perder os próximos capítulos,